Olá meus amigos do canal como plantar graça e paz a todos bem vindo meus amigos para quem ainda não me conhece está chegando agora me chamo Lemuel e trabalho aqui com hortaliças né verduras e eu gosto aqui de compartilhar um pouco aqui do nosso trabalho com vocês aí no youtube olha meus amigos hoje é dia de limpeza aqui na horta aqui está a nossa couve nossos dois canteiros que nós plantamos aí junto com o coentro né nós já colhemos o coentro e aqui está nossa couve se desenvolvendo aí ele aqui ainda ficou um pouco de coentro aqui ó e essa foi uma ideia que deu certo quando o coentro está naquele tamanho ali ó você vem e planta a couve e aqui está ela e eu estou fazendo essa limpeza capinando aqui o mato das laterais e além desse trabalho aqui né eu vou estar também limpando aqui esses matos que nascem em cima do canteiro que é para não tirar a força da nossa couve também vou estar tirando essas folhas ó que são as primeiras folhas aqui da couve ó levando aí para casa para dar para as galinhas que se você deixar a sua couve assim como está aqui né muito cheia de folhas é danado para atrair pragas como pulgão e outras aí aí o ideal é você remover essas folhas essas baixeiras que a gente chama aqui ó dá até para usar né na cozinha e deixar a couve assim livre ó bem arejado tá livre né para não atrair praga que ela é uma folha é uma das hortaliças é que atrai muita praga devido às suas folhas né suculentas e vistosas e eu vou estar fazendo aqui esse trabalho eu ainda não adubei tá meus amigos o adubo aqui que ela tá só é mesmo o da terra mesmo do coentos né que nós adubamos que foi o NPK ó ficou aqui alguns pés de coentos e ela tá só mesmo no adubo né que ficou no canteiro é onde estava plantado onde estava plantado o coentos né eu vou ainda adubar nesse canteiro aqui nós perdemos alguns pés aqui ó eu vou ainda estar refazendo as mudas e aqui é o nosso coentos já adubei já adubei ontem aqui esse coentos o NPK que é o mesmo processo que eu faço com a cebolinha tá eu abro aqui essa um pequeno suco aqui na terra né e jogo aqui ó o NPK aí aqui eu não faço já vou fazer aqui nessa outra linha ó e fazendo dessa forma eu economizo um pouco o NPK sem prejudicar aí o desenvolvimento da a nossa verdura né nosso coentos ó meus amigos aqui tá o nosso coentos vou também estar limpando aqui capinando e deixa eu mostrar aqui pra vocês é como é que está o nosso nosso coentos que nós plantamos debaixo da palha de coco né vamos aqui para o nosso canteiro dando uma mais uma olhada aqui ó essa aqui é a antiga plantação de couve nós estamos colhendo ainda folhas né elas estão desse tamanho aqui meus amigos tá não estão grandes porque todo dia nós colhe 200 folhas aqui dessa área todo dia todo dia para estarmos vendendo aqui eu tenho mais alguns canteiros cariru cebolinha vou também estar limpando ó mais canteiro de coentos e esse aqui foi o canteiro de coentos que nós plantamos sem o uso do pó de serragem né pó de serra vamos olha como está aqui o nosso coentos deu super certo né a ideia eu vou agora estar adubando eles e dentro de alguns dias aí eu vou estar colhendo é nosso coentos é uma dica para vocês eu adubo o nosso coentos meus amigos duas semanas após a germinação tá o npk que eu vou usar aqui vai ser o 1818 tá que eu me recomendaram para mim estar utilizando né na adubação esse canteiro aqui foi um dos canteiros que eu mais perdi coentos tá por isso que eu mudei a estratégia né de adubação que eu vim e jogava quando ele estava aqui desse tamanho eu vim aqui jogava o esterco de galinha né e isso acabava atraindo uma doença aí para o nosso coentos tá não é falta de curtição de adubo tá meus amigos porque a gente trabalha direitinho aqui e só sei que morria começava a murchar né aí o que é que eu fiz aqui aqui eu plantei pepino nessa leira e depois eu joguei o calcário depois que eu tirei o pepino né as árvores aí eu vim aqui revirei a terra de novo joguei calcário joguei o esterco de galinha né envolvi misturei com a terra esperei alguns dias e vim plantar de novo aí agora eu vou jogar um adubo de cobertura que é o NPK NPK 1818 aí nós vamos ver o resultado aí até agora nosso coentos tá tá indo bem não demonstrou sinal de doença né e eu espero que dê tudo certo em nome de Jesus aí então meus amigos é isso aí aqui está o nosso nossa horta e eu vou continuar aqui a nossa limpeza os nossos canteiros da couve olha como estão lindos aqui meus amigos essas couves lindas aí ó folhas mesmo que já dá para você estar comercializando né olha aí o tamanho dessas folhas muito lindo apesar de ser jovem né mas estão bonitos então meus amigos é isso aí é camaleão aqui comendo o nosso nossa couve e fora isso está tudo bem graças a Deus então a todos vocês aí que estão acompanhando o nosso canal um grande abraço Deus abençoe a todos a gente se vê aí no próximo vídeo não se esqueça meu amigo de deixar o seu like viu isso nos ajuda muito nosso trabalho aí se você não se inscreveu se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo se Deus quiser até mais meus amigos tudo de bom para vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau